Olá, meu nome é Matheus, eu sou estagiário aqui na Associação Mata Ciliar, eu sou estudante de Biologia e auxilio no tratamento do setor de mamíferos. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Tamanduá Bandeira. Tamanduá é um termo de origem cupiguarani e significa caçador de formigas. É um animal que tem um nariz muito comprido, mas uma boca bem pequenininha. Dentro da sua boca tem uma língua também muito comprida e pegajosa que ele utiliza para se alimentar de cupins dentro do cupinzeiro. Na natureza, o Tamanduá utiliza suas garras, que são muito fortes, para abrir o cupinzeiro e lançar sua língua para pegar os cupins. E essa é a importância do Tamanduá no ambiente em que ele vive, ele controla a população de cupins. Quando vocês viajam com seus pais e olham pela janela do carro, muito provavelmente vocês veem na paisagem um monte de cupinzeiros. Isso ocorre porque a população de Tamanduás tem diminuído muito e é muito importante para nós que os Tamanduás possam continuar vivendo na natureza. E vocês sabem me dizer quem são os animais mais próximos ao Tamanduá, os parentes mais próximos? Acertou quem disse que são os tatus e as preguiças, que também tem garras muito fortes que eles utilizam para se defender. Música 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 Música